Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo aqui vamos falar Respeito do banco pan que está aprovando em massa as pessoas com limites imagina de quanto Oi pessoal se você não é inscrito no nosso canal eu peço que você se inscreva ative o sininho para não perder notificações e vídeos novos aqui no canal clique em gostei e se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos do canal com antecedência clique no botão azul e seja membro do canal digital bank bom pessoal é isso mesmo o banco pan parece que resolveu tirar o escorpião do bolso e virou um dos assuntos mais comentados no Twitter isso porque está aprovando uma enxurrada de pessoas e isso mesmo até aqueles clientes que já são clientes da instituição mas que infelizmente não foram aprovados na função crédito que só possuem o cartão de débito ou seja só são clientes na conta corrente até esses clientes estão sendo aprovados na função crédito por incrível que pareça muitas pessoas nesses últimos dois dias passados até o dia de hoje está relatando nas redes sociais isso por meio de Instagram e também no Twitter em alguns grupos do Facebook estão relatando que estão sendo aprovados com uma certa facilidade porém entretanto o limite que o banco pan está aprovando esse monte de gente é semelhante a de uma outra instituição que a gente bem conhece que adotou essa prática já faz tempo e pelo visto o banco pan copiou essa mesma metodologia e adotou para aprovar esse monte de pessoas sabe com quanto essas pessoas estão sendo aprovadas pessoal isso mesmo que você pensou o banco pan está aprovando um monte de pessoas com limite de 50 reais ou seja do mesmo jeito que o Nubank está aprovando as pessoas com 50 reais assim quando ele faz lá sua análise de crédito e decide que você tem que ter um limite de 50 reais agora chegou a vez que mais uma instituição financeira pelo menos digital que a gente conhece o banco pan também de começar a aprovar um monte de pessoas com limite de 50 reais agora resta saber se depois que você é aprovado com esse limite de 50 reais se eles vão fazer o mesmo que o Nubank que deixa você preso a esse limite de 50 reais muitas vezes por um ano dois anos três anos sabe-se lá por quanto mais tempo bom pessoal agora eu conto com a sua colaboração com a sua participação para deixar aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto sobre o que você acha a respeito de você agora poder ter uma chance de ser aprovado no banco pan e ganhar ganhar um limite aí singelo de 50 reais que para alguns diz não está só de feito porque é uma forma que a instituição tem de te dar confiança de te testar como cliente na função crédito deles deixa aqui abaixo no campo dos comentários o que você achou a respeito de tudo isso e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.